Bom dia, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? E a nossa energia para essa quinta-feira, dia 29 de abril de 2021 é... Amados, a carta dos peixes e também virou a carta da... Ui! Da lua. Vou deixar as duas aqui. Deixa eu segurar aqui para vocês verem. Amados, aqui me diz para vocês tomarem cuidado, tá? No dia de hoje, com falsas ideias, com falsos pensamentos de, de repente, de um ganho de dinheiro. Sabe quando a gente vai, que a gente se ludibria tão facilmente, tão rapidamente, que vamos ganhar uma grana, que vamos fazer uma graninha, mas é apenas coisa da nossa ideia, que é coisa da nossa cabeça? Então, meus amados, nesta quinta-feira, cuidado com enrascadas, com coisas mesmas que vocês podem colocar na cabecinha de vocês e não serem. Vocês podem passar por essa arapuca da própria mente. Então, nesta quinta-feira, cuidado, tá? Onde vocês vão colocar o dinheirinho de vocês, onde vocês vão pensar e colocar. E cuidado com as ilusões, né? Preste atenção para vocês não comprarem gato por lebre e fazerem um negócio que depois vocês podem se arrepender, tá bom? No mais, uma quinta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme. Tchau. Tchau.